Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós, estou aqui diante do Fernando da Petra K. O Fernando que nesse final de semana, ele bateu o Cartola, né? Foi o melhor no Cartola aí, jogou muito bem no jogo aí entre o esporte e o Atlético. Fernando, o que você pode nos contar aí a respeito dessa vitória? Ah, tô feliz pelo time, né cara, que eu entrei e pude dar o meu melhor. Tamo aí, vamos pegar o Sama agora com todo o respeito, mas vamos pra cima. Vamos jogar com medo não. O esporte que fez um jogo aí aguerrido, né? Parece que o Atlético tava com uma disposição maior do que vinha no campeonato, por quê? Ah, porque tava rolando uma mala preta por fora, né? Tava rolando uma mala preta? Ah, todo mundo tava brincando aí, né? Brincadeira à parte, não sei, né, mas... Quanto que era o valor dessa mala preta mais ou menos, sabe? Será que uns 500, então, pros caras fazerem um churrasco? 500 e mais um churrasco? Será? Quem é que tava dando essa mala preta aí? Sei lá, né? Qual time? Segunda-feira. O time interessado era o segunda-feira, por isso que tava aquele monte de segunda-feira lá atrás da tela. Tava torcendo contra nós, né? Eles iriam dar uma mala preta pro Atlético caso o Atlético vencesse vocês. Ah, isso é o que pode. Que eles iriam classificar. Um churrasco mais 500 reais. Ó os boatos, né, Gutão? Que tá rolando aí, né? Por isso que eles estavam ali atrás da tela ali, quase arrancando o alambrado. Atlético de coração os caras tavam assistindo, hein? E é ali que eles vão ficar nos próximos dois domingos. Vão ter que assistir nós jogando. Os próximos dois domingos eles vão ficar ali grudados na tela. Assistindo você jogar. Torcendo contra de nós. Que fase, rapaz. Tá certo, então. Mala preta no jogo. Entre o esporte e o Atlético. Falou, Fernando. Vamos pra cima. Valeu. Tchau, tchau.